Olá, tudo bem? Você já deve ter desenvolvido ideias ou projetos que acreditava ter tudo para dar certo. Só que na hora H, quando foi apresentar para quem estava acima de você na hierarquia da empresa, não foi bem recebido. Mas a sua iniciativa não saiu do papel. Por que isso acontece de vez em quando? Esse é o nosso assunto de hoje do Dica do Consultor. Uma das principais capacidades que todos precisamos desenvolver é a habilidade de avançar e de recuar. Uma ótima ideia, por exemplo, apresentada num momento errado, acaba sendo encarada como uma péssima ideia. Agora, quando avançar e quando recuar? Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Você deve avançar quando você percebe, por exemplo, que o seu chefe precisa saber de alguma coisa que você sabe e ele ignora até aquele momento. E isso pode impedir que ele alcance os resultados que ele precisa alcançar. Se você falar mais adiante, não tenha dúvida que ele vai se sentir traído. E o seu papel não foi exercido naquele instante. Além disso, a ideia pode ter um tempo máximo, um tempo finito, e esse tempo está se esgotando. E se você não falar agora, não adianta falar no dia de amanhã. Então, nesse instante, é necessário se arriscar, correr alguns riscos, porque você sabe que é a coisa certa a fazer. E também é importante lembrar que quando as suas responsabilidades estão em jogo, não adianta ser muito político ou muito polido. Porque se você não falar agora, se você não levar essa iniciativa a cabo, é bem provável que amanhã ocorrerão problemas e esses problemas cairão exatamente em suas mãos. Ou seja, situações como essas pedem o avançar. Pedem que você tenha uma iniciativa adiante, que você seja muito habilidoso para fazer acontecer. Mas há momentos em que nós temos que tirar o time de campo. Quando recuar? Primeiro, quando a ideia é boa só para você. Está na cara que o momento é propício para você, a ideia é ótima para você, só que para todo mundo que vai ser afetado por ela, além de você, a coisa não é tão boa assim. Se você percebe isso, não leve a iniciativa à frente, porque ela tem grandes chances de ser rejeitada mais adiante. E, é claro, todo o custo até emocional ou político dentro da organização ficar para você. O clima muitas vezes não está favorável também. A ideia é excelente, mas o momento não é aquele. Então é hora de fazer o que? Colocar dentro da gaveta e no momento mais propício apresentar essa ideia de tal forma que ela possa ser bem recebida. Há uma coisa também interessante que, às vezes, você fala numa oportunidade, fala numa segunda oportunidade, apresenta essa ideia em momentos diferentes e ela não é bem recebida. Então está na hora de não insistir mais. Você percebe a ideia como excelente, mas ninguém mais vê. Se você continuar falando, vai ser visto como chato, como insistente e o pior, a partir daquele instante, qualquer outra ideia que você apresentar também não será bem vista. E, pensando nesse raciocínio, o que eu queria falar para vocês em resumo é que não é a qualidade da ideia ou da iniciativa do projeto que importa, e sim a sua capacidade de ler o momento e saber atuar de tal forma que essa ideia seja vista não apenas como positiva, boa para você, mas para todo mundo que trabalha dentro da organização. Uma ótima semana de trabalho e a gente se vê. Um abraço. Muita gente me questiona, por que eu não consigo implantar nem ao menos um 5S na minha empresa? O fato é que nem tudo que funciona fora do Brasil ou em outras companhias vai funcionar na nossa. E parece que o país passa por um momento difícil na economia. Tenho certeza que você que trabalha na área comercial deve estar sentindo essa situação e preocupado com a redução das vendas. Afinal, você precisa garantir a sua remuneração e também contribuir para que a empresa atinja os resultados esperados. Obrigado. 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 Obrigado.